Galera, estamos aqui no carro novo do Pedro, novo carro do Pedro, porque é um carro usado, que ele comprou, que é um carrinho bem legal, a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês depois, mas por ser um carro já mais antigo, de 2000, alguns 10 dias depois que ele comprou o carro, apareceu uma luz no painel, eu vou mostrar para vocês. Para a gente dar aquele zoom básico aqui, olha cara, as câmeras chiques dos youtubers estrela, bom, não dá para vocês lerem que não está focando direito, mas está dizendo ali para ver o motor, que é algo sempre, entre aspas, preocupante, olha que da hora, olha o câmbio aqui, que delícia, outro câmbio, delícia, pois é, isso é raro, porque aqui é câmbio automático normalmente, mas o que a gente está fazendo agora é dirigindo até a concessionária de usados, onde o Pedro comprou o carro, A gente é amigo do dono, o cara é brasileiro, já pensou que é malandro, não, não é, o cara é bem de boa, e aí ele vai dar uma olhada no que houve, enfim, estamos passando calor, a galera esquece que no Canadá não faz só frio não, faz muito frio no inverno, muito calor na primavera, verão, e agora, enfim, a gente está indo lá, eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês depois da concessionária deles e tal, isso eu até querendo fazer, velho. Tá, tá dirigindo todo torto aqui, nem brinca, mano, a gente morreu, e morreu, é, estamos na estrada aqui, ó, aqui é Hamilton ainda, cara, eu acho fantástico, o Pedro vai passar pelo caminhão agora, como os caminhões aqui no Canadá são bonitos, velho, no Brasil é um negócio feioso, tipo, sem ofensas, mas olha como é bonito, mano. Eu não estava vendo que eu estava filmando, eu filmei o banco, tá ligado, muito bom, mas enfim, estamos indo lá, e o Diguinho ali atrás, ele vai ver um carro para ele também, então em breve todos estaremos motorizados, e aí é isso, a gente volta. Estamos quase chegando, ó, resolvi filmar um pouquinho da rua para vocês, porque tem que mostrar o carro bicolor, é óbvio, todo carro bicolor merece uma atenção. Presta atenção no trânsito, velho, pelo amor de Deus, não me mata não, cara. Olha como está bonito, galera, tipo, a coloração das árvores e tal, esse Infinity aqui, suicida. Está bem bonito, mano, mas estamos quase chegando, eu queria mostrar a entrada da gente na concessionária, velho. O sinal atrapalhou o plano. É, semáforo. Sinal. Farol. Luz. Não sei, não sei mais nenhum. E aí, é lombada ou quebra-molas? É bilada. Uma biladona vertical, uma venda de horizontal. Aqui em São Paulo é lombada? Lombada. Não, quebra-molas. E semáforo os caras chamam de sinal. Eu já ouvi sinaleira. Cara, está muito bonito, velho. Eu já ouvi sinaleira também. Mano, eu comecei a filmar muito antes do que eu devia, né, velho? Sim, com certeza. Farol. Farol também. O próximo sinal vai ser esse. Aqui é um bairro mais simplesinho, tá ligado? Dá para perceber pelo estilo de... De casas e comércio aqui, galera. Para vocês terem uma noção. Ó, estamos chegando já, velho. E está ali, ó. Então, se você mora em Hamilton e precisa de um carro usado, o que deve ser 0.01% do meu público, eu recomendo aqui, velho. O cara é top. Mano, olha a CSLK, velho. Que top, mano. Vou bater nela aqui. Muito show. BMW, olha aquela conversível. Esse carro aqui que é mó raro. E é nóis. Galera, esse aqui é o carro que o Odinho comprou. Isso aqui é um Jetta, no Brasil é conhecido como Bora. Então, como está um pouco sujo, não foi lavado ainda e tal, a gente vai deixar um recado para ele. Caraca, velho. Está mó quente esse capô, mano. Tenta fazer um negócio meio artístico, um ângulo que dê para ler direitinho. Assina, tem que assinar. Tem que assinar. O artista tem que assinar. Pila. Deiro. Porque eu não posso dizer que sou eu, né, tá ligado? Vai pegar mal, mano. Mas é isso aí, velho. O carro do Diguinho, estamos só aguardando. O carro lindo. O Diguinho recebeu o dinheiro dele do Brasil para conseguir fazer o pagamento. Diguinho, posso falar quanto você pagou nesse carro? Mais ou menos? Foi. Foi mais ou menos 4 mil dólares, pessoal. É um... Bom, é um Vox Jetta. Que ano que é? 2004? 2002? 140 mil quilômetros quadrados. Muito bom. Que pra cá não é nada, tá? 140 mil quilômetros. Mostra a rua, velho. Olha essa rua, tá ligado? Olha os buracos, mano. Então não... Não é nada. Mas é isso aí, galera. Vamos continuar. A gente está esperando o dono da concessionária voltar. Pra cuidar do meu carro. Vamos ver se eu consigo dar uma volta de SLK. Olha o Diguinho todo feliz dirigindo o carro que vai ser dele. Olha. Não faz isso, menino. Olha que chique, olha que chique o negócio. Caraca, velho. Cabe até uns copos aqui, mano. A gente está dando uma volta num bairro que eu acho bonito, que é o da concessionária, que é mais simples e tal, mas é legal. Hidrante clássico, que tem os países da América do Norte, né? Canadá e Estados Unidos. Olha essa faixa aqui do meio. Isso aqui a gente chama de faixa suicida, que é pra você trocar de lado, mas sempre tem uns suicidas que não usam direito. E a gente está dando uma volta com o carro, porque o dono da concessionária, ele falou pra gente levar o carro pra dar uma volta, porque o escapamento do carro está fazendo um barulho que é o barulho dele, não está furado o escapamento, não está com vazamento, mas ele quer ter certeza que a gente está de acordo com isso, no caso, Diguinho de acordo com isso. Está gostando do carro, velho? Então, ele quando está a velocidade baixa, ele não faz barulho, não. Eu vou ver na highway agora se ele faz isso. Beleza. Vou ver na highway, isso reflete... Na estrada. Não, isso reflete que quando a gente mora no exterior, a gente passa a usar palavras em inglês ao invés de palavras em português, e o jeito que eu falei vou ver na highway reflete que o meu R mudou, o meu sotaque era diferente, de tanto conviver com pessoas com sotaques diferentes em português, tá? Porque cada um é de um canto aqui, eu acabei mudando um pouquinho o meu jeito de falar. E olha que louco, já mudou bem a paisagem aqui, e a gente vai dar uma volta. Estamos saindo da concessionária, e eu fechei com o dono da concessionária o seguinte, ele está querendo fazer um vídeo legal dos carros que ele tem e tal, para apresentar a concessionária, a gente vai ajudar ele a produzir o vídeo. E ele vai me deixar pegar qualquer carro que ele tem, para eu fazer um vídeo mostrando. Então eu vou decidir alguma coisa, se alguém tiver alguma sugestão, avisa. Mas em breve a gente vai ter no canal um vídeo muito louco dirigindo algum carro bem da hora. Mas é isso galera, conto com o gostei de vocês aí, valeu! Galera, eu sou burro e esqueci de falar o que houve com o carro do Pedro, para finalizar o vídeo. Na verdade era um sensor do... Do que? Do escapamento. Era um sensor do escapamento que acusou alguma coisa, mas no fim das contas, provavelmente não é nada, é só a gente ficar de olho se o sensor ativa de novo. Mas é isso então, então, tá.